Eu vou imitar a minha irmã Oi, Alô! Oi, Alô! Não, eu sou a Sara e você é Alô! Não, eu sou a Sara e você é Alô! Agora tá com essa confusão Eu sou a Alô e você é a Sara Só que eu sou a Sara e você é Alô! Não, eu sou a Sara e você é Alô! Confusão! Para de me imitar, irmã! Para de me imitar, irmã! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Eu tô jogando meu jogo favorito! Eu tô jogando meu jogo favorito! Ai, ai! Eu vou fazer minha barba! Barba! Ela lá! Bora imitar o papai? Vamos! Bora! É, ai, eu vou fazer minha barba! Eu acho que eu vou fazer minha barba! O que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Ai, a pessoa não pode nem fazer a barba em paz! Ai, a pessoa não pode nem fazer a barba em paz! Não, eu vou fazer minha barba em paz! É, eu vou fazer minha barba em paz! Agora, eu vou fazer minha barba em paz! quero ver vocês imitarem isso e agora você tem isso aqui para mim tá para meninas olha eu tô me melando socorro socorro vocês nem me deixaram fazer a barba em paz vocês nem deixaram fazer a barba em paz quer dizer que vocês querem me imitar então duvido vocês fazerem isso então duvido vocês fazerem isso o que eu vou fazer eu quero ver vocês fazerem isso eu quero ver vocês fazerem isso eu não consigo peraí ela que eu consigo 1 2 3 4 5 6 ai que saco meninas ai que saco meninas olha a mamãe ali olha a mamãe ali ai vou fazer minha maquiagem agora vamos visitar a mamãe ufa me livrei meninas vocês estão me imitando meninas vocês estão me imitando meninas que brincadeira é essa que brincadeira é essa que brincadeira é essa vocês estão passando batom vocês estão passando batom vocês estão passando batom meninas quer saber eu vou lá dentro e fazer minhas coisas essas meninas estão demais quer saber eu vou lá dentro e vou fazer minhas coisas essas meninas não deixam em paz não né 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 eu tenho uma ideia que vocês já vão me imitar eu tenho uma ideia que vocês já já vão me imitar hahaha hahaha amr humm humm vamos varrer a casa aaaah dá um mil eis não ah não ah não duvido elas me imitarem hahaha e agora mãe me dar quem ehem vamos imitar cachorro Ai, tá bom, eu tô cansada, eu tô muito louco E aí pessoal, vocês gostaram desse vídeo? Se gostaram, dê um like, dê um like, dê um like E inscreve no canal, e inscreve, e inscreve Agora vem, 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 vem Tchau